Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido maravilhoso aqui. Olha só que charme que é esse vestido, gente. Olha só, cheio de detalhes, uma peça maravilhosa e bem fresquinha. Agora, para o nosso verão, olha só. Vamos lá fazer essa peça, então? Então, mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, então, fazer o nosso vestido verão radiante. É um vestido bem fresquinho, bem lindo. A gente vai precisar desses barradinhos aqui, gente, ó. Esse aqui é Felipe Malhas, que me mandou, tá? A gente vai precisar desse aqui. Vai precisar do nosso bordado inglês, tá? E aqui eu tô usando tricoline, tá? Também eu vou usar umas florzinhas aqui. Que eu fiz na máquina de bordado, mas vocês podem comprar aí os apliques, né? De florzinha. Quem tem a máquina de bordado, essas florzinhas geralmente vêm na máquina mesmo, tá? Pra fazer. Tem na máquina, eu só mandei fazer, tá? Tem na máquina, tem no programa que faz bordado, né? Então, eu só mandei fazer ali, que já tava na máquina, tá? Então, vocês que tem máquina de costura, a minha é brother, máquina de bordar. Então, geralmente, vem essas florzinhas. Aí, eu só mudei a cor, né? Coloquei branco e roxinho pra combinar, tá bom? Aí, vocês podem usar aí a criatividade de vocês. Ou comprar, né? Os bordadinhos tem aí pra vender, os apliques são bem em conta. A gente também vai usar botãozinho Rita, tá? Quem não sabe o que é o botãozinho Rita, é esse aqui, tá? Tá? A gente vai usar o botãozinho Rita. E aqui eu tô usando tricoline, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, que é o filete da frente. Esse aqui é o das costas, tá? Você vai cortar uma vez. As costas, você vai cortar uma vez. A frente, você vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui é a alcinha. Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. E a sainha, uma vez dobrado. Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora, então, fazer a nossa peça. Vamos começar aqui. Passar os nossos filetes. Aqui, filete da frente e das costas. E dobra uma vez pra dentro. E vamos colocar aqui. Aqui. E aqui, a gente vai dobrar pra cá. Tá? E aqui, filete da frente e das costas. Ficou assim. Mesma coisa, a gente vai fazer com a frente, tá? A frente aqui, antes da gente aplicar o filete. A gente vai colocar aqui, vamos pegar o nosso filete aqui, tá? E o outro também. Dobre uma vez, né? E é só pregar. E aí, é só pregar. E aí, é só pregar. Ficou assim. Ficou assim. Se você quiser passar na overlock, você passa, tá? Agora, vamos pregar o nosso... O filete aqui em cima. Esse a gente vai fazer diferente desse, tá? Eu vim trazer as duas técnicas pra mostrar pra vocês. Esse aqui, a gente dobrou aqui e passou e depois rebateu. Esse, você vai dobrar uma vez pra dentro ou uma e outra vez pra dentro aqui. Tá? Quis trazer as duas técnicas pra você ver qual é o melhor pra você fazer a tua peça aí, tá? Eu particularmente gosto mais dessa, mas tem gente que acha difícil, né? Ó. Eu acho mais rápido. Tchau. 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 E vamos pregar aqui. 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 Vou fazer na overlock. E vamos pregar aqui. 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 E agora a gente vai franzir essa saia, tá? E vamos pregar aqui. 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 Assim, reserva. Vamos pegar a nossa saia estampada. Vamos fazer a bainha. Vamos fazer a bainha. A bainha é feita. Vamos franzir essa saia também. Vamos fazer a bainha. E aqui, vamos colocar a saia menor. Na, em cima da outra, ó. Que fique aparecendo barradinho, tá? Vamos fazer a bainha. Vamos arrumar bem franzido. Sempre coloco franzido, mais franzido no meio, tá? Vamos fazer a bainha. Vamos fazer a bainha. Vamos fazer a bainha. E aí E aí Se você quiser fazer só com uma saia, colocar o barradinho em uma saia também dá, tá? O outro que eu fiz, eu fiz só com uma saia, pra ficar mais barato aí, pra você conseguir fazer um preço melhor, né? Não dá tanto trabalho, não gasta tanta matéria-prima. Depois eu mostro pra vocês como ficou o outro, eu acho mais bonito assim, tá? Mas tudo fica a gosto de vocês, né? A saia ficou assim. Vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar as nossas costas. Vamos achar o meio da nossa saia. E vamos pregar a nossa saia aqui. Vamos gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Aqui a gente vai já pregar as nossas frentes. Aqui. 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 Pregado aqui os lados. A gente vai na overlock, tá? Vou passar overlock aqui. Aqui. E vou dar acabamento aqui na saia, tá? Já volto pra gente continuar com essa peça. Já voltamos. Aqui tá o nosso filete, que a gente vai fazer a alça. E aqui, já passei overlock, tanto nos filetes como na nossa peça aqui, tá? Pra dar acabamento. Agora, aqui, a gente vai dobrar aqui no meio. E vai vir passando uma costura aqui, tá? Aqui. 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 Como é de postura, o baroque está aqui roncando, né? Aqui. Aqui. Ficou assim. Aqui a gente também vai fazer a bainha, tá? Ó. Vai virar aqui pra dentro. E vai vir. Virando assim. Mesma coisa com esse aqui. Esse lado aqui. Esse lado aqui. Esse lado aqui. Tá? Tá? Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa enfeite aqui e vamos pegar aqui. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Agora, a gente vai reservar esse aqui por enquanto. Quase pronto. E vamos franzir aqui as nossas alças, tá? Passamos uma costura aqui bem no meio pra gente... Ficou assim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto